É, melhora a nossa colocação no Brasileiro. Nós ouviram, Vitor? E acho que servir como referência, principalmente a partir do momento que a gente conseguiu reagir na partida. Então acho que a referência que nós temos hoje é muito importante, muito boa para o jogo da quarta-feira manter esse alto nível competitivo que nós tivemos hoje, acima de tudo a organização que a equipe demonstrou, principalmente depois de reverter o resultado. Vitor, numa virada assim, qual a principal qualidade que o time mostra? Em casa ou com a torcida toma um gol no começo e aí tem a fresa de entender que tem mais um tempo pela frente. Na verdade, é a tranquilidade que faltou em algumas situações, quando a gente acabou perdendo o ponto aqui. A equipe não se desorganizou, respirou, conseguiu pôr a bola no chão, jogar, chegou o empate, logo em seguida a virada. Isso foi importante para que nós crescêssemos na partida. Então acho que a tranquilidade que a equipe teve hoje, talvez tenha faltado em outros jogos, acho que é esse o espírito que nós temos que levar a cada jogo que nós temos daqui para frente.